Perguntam pra gente o que vai acontecer com a Oi, inclusive hoje a gente até teve um telespectador aqui, não achei no nosso chat agora, quem foi especificamente perguntou exatamente sobre isso, sobre Oi, então queria que você aproveitar já esse espaço aqui, nada melhor do que a gente perguntar qual que é a sua percepção pela empresa, afinal é possível a gente crer aí na recuperação da Oi? Ótimo, tá. Bom, a Oi é uma empresa que a gente tem há bastante tempo, a Oi faz parte daquele grupo de empresas que eu particularmente gosto muito, que é empresas complicadas que ninguém entende, a gente já teve algumas assim no portfólio e Oi é uma delas, eu acho que assim, as pessoas olham a Oi hoje como se ela fosse o negócio que foi quando ela era telemar ou quando você tinha os antigos controladores, ela é uma empresa completamente hoje, com uma estratégia bastante sólida no segmento de fibra ótica, ela tá vendendo todos os ativos que não são relacionados à fibra ótica e a Oi, ela tem o maior backbone do Brasil, ou melhor, todas as operadoras pra operarem, elas precisam utilizar o backbone da Oi. Então é uma questão de você reorganizar as dívidas, você ter uma gestão de pessoas profissionais que saibam o que estão fazendo, sentar em cima e esperar. Oi hoje tá por volta de 1,80, eu tenho bastante convicção a questão de que a Oi vai sair da recuperação judicial, é uma questão de tempo. A quantidade de pontos de fibra ótica de casas que ela tá cabeando é gigantesca, ela tá fazendo, sei lá, ela tá fazendo aproximadamente 300 mil novas casas por mês, por mês, uma coisa assim. E exatamente a mesma coisa que a Vivo tá fazendo. O futuro da gente passa pela fibra ótica. Por quê? Por que que passa pela fibra ótica? Porque pra você ter telefonia celular 5G, você precisa de mais força de dados, você precisa de mais capacidade de tráfego de dados. E pra isso você precisa de fibra ótica pra se ligar nas antenas. Então é muito importante que você tenha empresas que fornecem esse tipo de infraestrutura. E a Oi, ela é fundamental nesse processo. Não faz sentido você deixar uma empresa como a Oi quebrar. Então assim, é complicado? É. Tem muita questão política envolvida, tem a recuperação judicial, tem. É um negócio que é de longo prazo? É de longo prazo. Mas a gente olha, o nosso custo de Oi nos fundos é de aproximadamente 60, 70 centavos. Já bateu 2,24 e voltou agora pra 1,80. Eu, particularmente, acho que esse movimento de curto prazo de Oi é só especulação. Não tem nada de novo acontecendo. A gente tem um bom relacionamento com a empresa, a gente fala com ele sempre. E tem muita especulação em cima de falta de informação, o que é normal num caso complexo como esse. Tá certo. Tumar